Então, o título da minha apresentação é Utilizar o Sistema de Segurança Marítima em África, e eu quero ler um ditado do Emerson, em 1866, porque eu acho que isso captura essas palavras às oportunidades. Ele diz que o mar do Equador e da costa oferecem a assistência e o poder que o segue, e se pudermos segurar, sou a chave a todas as terras, e isso encapsula as oportunidades inerentes nas economias africanas e no setor marítimo, que inclui as pescas, a agricultura, transporte, minérios e vários outros setores, segurança marítima, que está a emergir, a exploração de hidrocarbonos e hidrocarbonetos. Isso é muito importante. Temos a contribuição econômica, os países costeiros, os países litorais africanos e os países, os países como Seychelles são muito importantes, contribuem acima de um trilhão de dólares para as economias africanas. Essa é nada mais que uma estimativa, mas demonstra as possibilidades, as pesquisas demonstram que o desenvolvimento dos nossos oceanos está a nível somente de subsistência, por causa da falta de tecnologias e diversos outros desafios. Quer dizer que não podemos aproveitar-nos de todas as oportunidades. Eu vou frisar a contribuição do setor de pescas, porque tivemos tantos diálogos sobre o extremismo violento e assistemos. Agora eu vou falar sobre as pescas, devido ao fato que as pescas e a agricultura contribuem tanto à segurança alimentar de tantos africanos. Apesar da contribuição econômica em termos de empregos daqueles pescadores e as mulheres que são envolvidas no comércio de pesca, é muito importante para a segurança alimentícia do país. Tudo que mina essa contribuição é fundamentalmente uma ameaça à segurança do continente. É por isso que estou centrada e estou a frisar esse ponto. Em geral, a capacidade do nosso continente a desfrutar dos benefícios da economia azul está a ser ameaçada pela pirataria e outros problemas. E a comunidade internacional está muito focada nesses problemas. As resoluções das Nações Unidas, as resoluções do Golfo da Somália, há tantas declarações presidenciais que destacam a importância desses desafios. E estão certos, porque acima de 90% das importações e exportações ocorrem via marítimo em África. E essas rotas são importantes para proteger. E os nossos parceiros também que são interessados em nossos recursos naturais, interessa a eles que tenhamos esses protegidos. Alguns aqui talvez sejam familiarizados, que a ênfase não está regularizada. Se não tiver uma lei, não estamos atualizados nesse sentido. A ênfase da minha conversa é no que é ilegal e não reportado. Existe uma lei e não deveria infringir nessa lei. Ou se tem um acordo sobre pescas e uma licença para explorar essas pescas ou não. E isso pode ser uma estimativa, porque é um grande problema de pesca, de falta de investigação. Mas presume-se que o setor de pescas e a agricultura contribuem 24 bilhões de dólares ao continente. Mas, ao mesmo tempo, um relatório recente, eu acho que era de 2022, estima que o continente perde 11 bilhões de dólares ao ano por causa da pesca não regulada. Porque a natureza clandestina do crime, contudo, faz com que seja muito difícil fazer esses estimativos. Quando ocorre a pesca ilegal, as embarcações vinculadas aos países estrangeiros podem comercializar o que eles capturaram no mar e podem também engajar em outras atividades ilegais, como as petrolíficas. E os países que são envolvidos nesse tipo de produção acabam a perder. E há muito mais que não sabemos. Quer dizer que é quase impossível quantificar os custos da pesca ilegal em nossas águas. Há também a ameaça de tráfico de drogas, especialmente a heroína, cocaína da América Latina. E precisamos falar muito mais sobre o extremismo violento que está a financiar isso tudo, especialmente na Nigéria, como o Boko Haram foi sustentado através desse tipo de comércio. Precisamos estar cientes disso. Os terroristas podem ser financiados através de muitos meios, inclusive o transporte de produtos ilícitos. E tramadol, no caso da Nigéria, é uma maneira muito importante pela qual o Boko Haram é financiado. Existe ameaça também? É possível que expandimos? Podemos expandir a imagem aqui? Ah, também ameaça. Acho que podemos falar da poluição, mas quando falamos da poluição, eu queria centrar-me na poluição de petróleo. Eu não quero focar-me somente na Nigéria, mas podemos ver a relação entre a falta de confiança no governo e a decisão das pessoas a se aliar a essas redes de criminalidade, recrutamento a essas atividades ilícitas. Na área de delta de Níger, já que a exploração, desde que começou a exploração de petróleo, a pesquisa tem demonstrado que, em certas regiões, 40% da vegetação tem se tornado problema, não só para a Nigéria, para outros países do Golfo da Guiné, porque a pesquisa tem demonstrado que, quando se fala de poluição de petróleo, vinculados a esses países que produzem petróleo, não se deve pensar somente na Nigéria, mas é um problema geral. E a natureza transfronterista de pescas torna isso um problema, não só para a Nigéria, mas para muitos outros países do continente africano. Se examinamos o contexto, principalmente da mudança climática, há muitas outras ameaças aqui que podemos ver, mas eu queria focar-me na ameaça de disputas transfronteriças. Isso me leva a porque essas ameaças têm acontecido, muitas delas acontecem porque, historicamente, o nosso continente foi colonizado. E, uma vez, se tornavam independentes dos países, aconteceram guerras civis, e, em vez de tentar impedir essas, houve muito investimento em exércitos, em grupos armados, e não prestavam atenção ao mar. Historicamente, os países foram cegos ao mar. E, se compararmos aos exércitos dos países africanos, comparado com as marinhas, temos milhares de exércitos e pouquíssimas marinhas. Isso nos indica a severidade do problema, do ponto de vista histórico, e que muitos dos nossos problemas são derivados do colonialismo. Se quisermos examinar as soluções, temos que, a partir desse ponto de vista histórico, para a pesca ilegal, muitas das estatísticas indicam que a China tem muito a ver com esse problema. Mas eu queria dizer hoje que não são somente os chineses. todos os países que firmaram acordos com o continente africano, que têm licenças com o continente africano, em embarcações da Coreia do Sul, da União Europeia, da China, da Rússia e da Turquia, que aproveitam-se da capacidade limitada de monitorar o seu... e também tem uma maneira pela qual a exploração... Digamos, uma empresa chinesa opera nas águas. Há muitos outros problemas. Nós temos o problema de óleos de peixe. O Senegal, a Mauritânia, isso acontece muito, o problema de óleos de peixe para alimentar os próprios seres humanos. Os seus maiores compradores estão lá, clientes e se encontram na Europa. O que estamos a fazer a nível de região? Não estamos quietos, estamos com o apoio de diversos parceiros a reagir, mas o problema que tem sido muito em pirataria, roubo ao tomar. Não estamos aí a causa, a raiz do problema. É porque, muitas vezes, as pessoas perdem os seus meios de subsistência. Então, elas partem para a pirataria para poderem apoiar a sua subsistência. Com relação ao Golfo da Guiné, eu conheço bem a situação. Em 2011 e 2012, houve a primeira resolução da ONU e a resolução de 2013 e 2012 para que os países reagissem à pirataria e verificamos a 25 países a unirem-se em Iaonde. E foi aí que surgiu o Acordo Iaonde. A arquitetura Iaonde foi formulada, em 2016, como parte da conversa, formou-se a estrutura, mas não foi até 2021 que o primeiro teste desses acordos foram iniciados, tecnologias para partilhar informação que pudesse ajudar os países a agir e combater a pirataria. e utilizar as capacidades para interditar as embarcações dos piratas. E Yaris também tem sido exemplos deles a combater incidentes da pesca ilegal graças à partilha de informação entre os países. Outro aspecto importante é que, em 2022, a Nigéria foi identificada como um ponto de pirataria. E agora, não é tanto uma questão, mas os piratas da Delta vão para outros países, em São Tomé, Angola, Gana, e arrapam as pessoas e voltam à Delta do Nigéria. Mas a Nigéria é um dos maiores problemas, continua um dos maiores problemas. Eu queria notar que sabia que a Nigéria é um dos seis países do mundo com a capacidade para combater o problema. O progresso que temos feito, as possibilidades estão ali e podemos fazer muito mais. Nós precisamos do apoio dos parceiros internacionais, mas temos que colaborar com a região. E, finalmente, queria também assinalar o que não funcionou tão bem. O acordo de Iaundé, em 2013, nos Camarões, foi um passo muito importante, mas houve um problema. Passaram-se 10 anos e muitas das coisas que foram formuladas não foram implementadas. Por exemplo, a zona D, Zona D, F e G. Haveria a possibilidade das várias zonas colaborarem. Quando recebem informações, podem enviar, por exemplo, uma embarcação para fazer uma interdição. não foi tudo implementado entre os parceiros e agora fala-se de uma força de trabalho combinada. A questão que eu colocaria aos senhoras e senhores é deveríamos concentrar-nos em fazer algo em que já trabalhámos ou deveríamos ver outras formas de assegurar que a arquitetura de Iaundé se torna uma ferramenta para a força de trabalho, para as interdições e intercepções quando as informações são partilhadas. Eu queria finalizar a minha apresentação com uma citação. Eu acredito muito nas citações e temos aqui muitos líderes que vão compreender. Pensando aqui nas árvores, na área onde nós almoçamos, às vezes o passado é inadequado para o presente. E as ocasiões trazem dificuldades e temos que atuar de acordo com as circunstâncias. Temos que nos reunir e salvar o nosso continente. E essa foi uma citação parafraseada de Abraham Lincoln. Temos que nos reunir e torna o nosso clique. Até a próxima. Temos que nos reunir e torna a Deus. Temos que nos reunir e tiramos por uns e desceram. Temos que nos reunir e teus vamos lá para receber Temos que nos reunir e teus